É fruto de muito trabalho dos nossos jogadores, que tem uma crença e uma mentalidade competitiva muito forte. É uma equipa que tem sucesso porque sabe que se der o seu máximo nos treinos e nos jogos, o treinador aceita qualquer que seja o resultado. Na primeira parte foi melhor o nosso adversário, na segunda parte, após o gol, fomos nós muito melhores. Fizemos dois golos, tivemos ainda uma grande oportunidade pelo Dudu, que depois manteve o seu foco e ainda conseguiu dobrar o cabeceamento aqui para o Danielista, que eu peço aos nossos jogadores. Nada mais, nada menos do que o esforço máximo, concentração máxima e dar o melhor de nós. Eu acho que dentro de campo, para a gente ser um time já cascudo, em mata-mata, em final de Libertadores, isso ajudou muito, para a gente chegar ao empate. Simplesmente o professor só fez um ajuste ali no intervalo e voltamos a ser o Palmeiras, a jogar, a ter a bola, a marcar, a chegar firme. E como o professor falou, no primeiro tempo ele estava marcando a gente em cima e já no segundo a gente pôde tanto diminuir o espaço como jogar a bola, com a bola no pé e chegar a fazer dois gols. Obrigado. Obrigado.